O Brasil Proclima chega a sua décima edição. Hoje, Rocine Gomes vai trazer para a gente os detalhes, né, Amanda, da viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, à Itália. É isso mesmo. Lá em Florença, na semana passada, a ministra participou da cúpula de ministros da Agricultura do G20 e destacou a sustentabilidade. Acompanhe. Olá, começa agora a décima edição do Brasil Proclima. Seja bem-vindo. Para o Brasil, o grande saldo da reunião de ministros de Agricultura do G20 foi o argumento da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de que a próxima década deve ser marcada pela maior disponibilidade mundial de recursos para os produtores rurais, para que eles possam exercer práticas inovadoras e sustentáveis. Além disso, a ministra criticou o protencionismo agrícola que é dado a países ricos. Tereza Cristina também fez os chamados encontros bilaterais. Um deles foi com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack, com quem debateu ações conjuntas de prevenção à entrada da peste suína africana no Brasil e nos Estados Unidos. Já com o ministro de Agricultura da Espanha, Luiz Planas, ela agradeceu o apoio do governo espanhol à assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia. Tereza Cristina teve ainda um encontro com o ministro das Políticas Agrícolas da Itália, Stefano Patuanelli. Ela concordou com o argumento dele de que é preciso centrar esforços na inovação e na ciência para que seja possível uma agricultura cada vez mais sustentável. Mas a presença da ministra em Florença, na Itália, não ficou limitada aos grandes salões. Tereza Cristina fez também uma visita de campo com a delegação do G20. Na tradicional vinícola Antinore, fundada no século XIV, ela conheceu a produção de vinho da região da Toscana e aproveitou para falar sobre a vitivinicultura brasileira. E ainda na Itália, a ministra divulgou um vídeo falando sobre a participação dela no evento. Vamos ver. Uma reunião muito boa para ouvir as diversas opiniões dos países do G20 sobre meio ambiente, sobre agricultura sustentável. Foi muito bom poder colocar a posição do Brasil, que a nossa agricultura é sustentável. Discuti um pouco sobre a cúpula dos sistemas alimentares que acontece agora no dia 23 em Nova Iorque e também sobre a COP26 em novembro em Glasgow. É isso aí. E a gente vai voltar a destacar esses dois eventos que a ministra falou nas próximas edições do Brasil Proclima. Por hoje é só, mas a gente se vê na semana que vem. Até lá!